olá seja bem vindo a mais um vídeo e nesse vídeo vou te mostrar tá como que é possível você tá ganhando dinheiro vendendo peck do cama tá josé o que seria peck do cama aquelas imagens que tem compartilhava que você encontra as pessoas vendendo e pela pela pelo facebook pelo mercado livre tudo quanto é lugar hoje você encontra esses pacotes de cama sendo revendido tá e você pode também revender esses produtos josé vou ter para vender tutorial não não vai ter não se preocupa que você não vai ter tá ok não fica comigo até o final desse vídeo vou te mostrar como você pode estar faturando uma renda mensal está faturando mais de mil reais por mês isso mesmo então é uma coisa importante aqui as pessoas é um exemplo é tem meu treinamento se você ainda não conhece o treinamento junto com a nossa equipe tá que é a nossa é só só a agna e nosso sócio também o nelson ea gente produzir esse treinamento que a gente fala a gente a gente fala tudo sobre como como faturar com o mercado livre o arquivo digitais dá isso mesmo você pode ter uma renda mensalmente é só tem gente que acha que é só chegar lá e ganhar 34 mil do dia para noite não é assim funciona tá você precisa criar os anúncios tá é a mesma coisa aquela pessoa eu quero ganhar na loteria mas não joga cara você quer ganhar dinheiro na internet você tem que trabalhar tem que pôr a mão na massa senão você não vai faturar e as pessoas compra tá com um exemplo quando eu falo que é possível ganhar de dois a três mil rádio por mês sim é possível eu tô faturando bem mais que isso tá faltando bem mais que isso só que as pessoas querem entrar no primeiro mês você na primeira semana que ele faturar isso tá mas não é assim que funciona você precisa fazer os conteúdos tá ok é que seria os alunos mas isso é só uma vez aqui porque é aqui a gente é bem claro do que a gente faz tá a muita gente fala assim a você fala de 23 mil eu tenho prova tá tem uma prova que eu ganho se alguém quiser eu faço um vídeo mostrando meu resultado que de fato dá para ganhar mais de três mil reais vendendo arquivo digital no mercado livre tá vamos fechar por aqui é bom então josé como que é possível tá faturando é em torno de três mil reais por mês vendendo esses pecs do campo aí no mercado livre para te mostrar daqui a pouco tá só que antes a gente continuar eu peço que você se inscreva no canal se inscreve aí no canal para você não perder mais vídeo do nosso canal ou seja toda vez que a gente publicar um novo conteúdo é você que você recebe em primeira mão tá segundo tá é se inscreve no canal da nossa parceira agnalmedia tá parceira e sócia agnalmedia aí o canal dela tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo vou até te mostrar onde que tá o canal dela aqui para você vir aqui aqui tá aqui o canal dela aqui vem aqui se inscreve já tem mais de 60 vídeo se inscreve aqui que é o canal máquina de mídia então não perde tempo se inscreve cara você vai aprender muita coisa também lá sobre cão como que esse aspecto do campo como você vai meditar e tudo mais tá terceira recomendação aqui abaixo tem um link da nossa da nossa lista de e-mail tá onde você vai entrar você vai ganhar gratuito alguns bônus do campo para já como olha só você já vai ganhar gratuito alguns bônus do campo para você começar a vender no mercado livre tá sem muita enrolação vamos agora e vamos ver aqui vamos clicar aqui agora vamos para colocar aqui é o peck tá imagens canva e clicar aqui como você pode ver aqui é isso aqui até 200 200 arte tá para imobiliária olha só os anúncios aqui tá só tá vendendo a 18 reais esse daqui tem mais 200 também olha só tá vendo e que é como é que funciona isso aqui tá você comprando você pode você navegar no facebook aí se você for no facebook pesquisar e bastante coisa sobre canva não vai dar 10 minutos vai estar aparecendo anúncios para você no mercado no facebook com você comprar o pacote do campo exemplo sei lá é mil arte do canva por 29,90 é mil arte do campo por 19 e daí por diante ou seja sem conta do embate esses pacotes você fraciona esses pacotes que seria fracionais josé você separar por categoria esse produto tá separado por em cada categoria e revender esses produtos no mercado livre olha só tá cara e dá para ganhar muita ganha com isso aí tá inclusive a gente já tem aluno que já faturou em torno de 12 mil reais vendendo isso aqui é no mercado livre tá olha só então basicamente é isso aí eu não vou abrir aqui os anúncios porque não precisa tá mas não tem segredo ela tem para também ter esses tempos aqui editados os anúncios do campo tava também do campo você vê como esse esse aqui fez venda e olha só 18 vendido a 18 18 18 18 a 39 tá tem que colocar aqui ó vou pegar aqui é só para você ver isso aqui gente é só te mostrando como você pode é mais uma forma de você ganhar uma renda extra na internet fazendo esse tipo de estratégia tá vamos pegar aqui vamos abrir aqui a calculadora se não colocar 18 vezes é que está vendendo a 39 70 39 é ponto 70 e darei que em torno de 714 reais se a gente tirar aqui é então de onde eu vou colocar 20 por cento é 18 por cento se a gente tirar 18 por cento aqui da da do mercado livre não vai passar para entrar aí para ele um ponto de 500 reais para ele aí só começa só com esse pacote tá a gente descer aqui embaixo a gente consegue ver que esse cara já fez aqui 164 venda e daí por diante tá então olha só vamos ver outro pacote aqui vamos ver esse pacotão aqui ó olha só isso aqui isso aqui já vendeu quatro tá qualquer estratégia da coisa que a estratégia é você fazer o que é que eu te falei olha aqui está aqui fez em 60 dias tá a a mercado livre sempre fica com isso aqui ó é sim mesmo se for antes mas ele vai deixar essa tarjeta aqui de 60 dias tá ele não trabalha com isso aqui mas isso aqui é eu acho que alguma coisa que tem aqui é que sempre fica assim não sai de 60 então pode ser que a pessoa fez fez essas 760 no mês mas sempre vai estar mostrando 60 dias tá e olha só cara fez 747 venda vendendo PEC do campo tá como você pode ver aqui olha só 19 90 esse aqui já vendeu quatro agora imagina quantos produtos a pessoa não tem a desse jeito aqui tá vamos pegar aqui ó como esse vendedor mais esse vendedor e vamos vir aqui na parte de ver todos os anúncios você pode ver vários anúncios repetindo a josé pode pedir cara você pode pedir o mesmo anúncio quantas vezes você quiser e colocar por quantos preços você quiser e como você pode ver olha olha só é o mesmo produto a mesma cabra só mudou algumas coisinhas lá na na verdade tá separado tá agora agora que eu acabei de ver aqui a assistência técnica é gospel é veterinário pet shopping imobiliária e para ir por diante tá vamos ver se estão vendendo gente você tem ideia é muito mais fácil e hotmart monetiza tá olha aqui 73 unidade a olha só olha só olha só a gente olha isso aqui ó 73 unidade aqui tá vamos abrir aqui a calculadora novamente 73 7 calculadora um cabelo que você acha que uma daqui a calculadora novamente vão colocar aqui 73 vezes 19 e 19 90 olá 73 vezes 19.90 tá ou seja mil quatrocentos mil quatrocentos e mil quatrocentos e cinquenta e dois reais não terá aqui que não traquei esses quatrocentos de taxa vão ter esses quatrocentos de taxa com o mercado livre tá é ou seja sobre mil reais para ele é possível ganhar gente eu tô te mostrando o único anúncio desse vendedor tá o único anúncio o cara fez aqui é 747 vendas não colocar aqui vamos colocar aqui como tem variação de preço preço entre 39 e 19 vamos colocar tudo a vinte e cinco reais vamos colocar tudo a vinte e cinco reais não colocar é 39 19 ela em torno de 60 vou colocar aqui 25 da quebrando cinco reais não é colocar aqui vamos limpar aqui agora vai colocar aqui é 747 vezes 25 vezes 25 tá vai dar um total de mil e novecentos é novecentos é isso mesmo é isso mesmo é tá certo vai dar uma tarefa de mil novecentos e vinte e cinco reais essa pessoa faturou aqui vendendo tec do cama tá josé é fácil fazer isso aqui cara é muito fácil muito fácil mesmo tá basicamente você encontrar os pecs do cama inclusive a gente tem uma cena o grande de pecs do cama tá você compra esses pecs fracione que seria fracionar categorizar igual esse rapaz fez aqui tá você categoriza um exemplo como você pode ver aqui ó é anúncios do vendedor categoriza por categoria um exemplo imobiliária assistência técnica e celular é aquele imobiliário corretor também daí por diante feito isso se coloca seu preço aí tá envio rápido dá para enviar através do 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 mercado tubo a gente ensina isso no nosso treinamento e com isso você consegue tá tendo uma renda extra aí sossegada tá então você tem ideia tem pessoas que começaram nosso treinamento não tem um pouco tem tom de um mês lá já tá bom já estão fazendo venda alguns já passou de mais de dois mil reais faturando vendendo pecs do do cama tá josé só pecs do cama que pode vender não você pode vender tudo que for arquivo digital claro que você não vai copiar arquivo digital que tem direito autoral a gente mostra como fazer isso e com isso você consegue vender e ter resultado aí no mercado livre vendendo arquivo digital tá então basicamente esse aqui que eu queria falar para você tá te mostrar não vou te ensinar aquele anúncio tá porque depois a hora de qualquer coisa aqui na no próximo vídeo vou ensinar como você pode estar fazendo anúncio para isso aqui mas aqui a ideia eu quero te mostrar novas formas de ganhar dinheiro na internet e esse hoje aqui a gente tá falando exclusivamente de mercado livre tá vendendo produtos do cama beleza vamos lá então tá vou repetir novamente aqui a nossa sugestão de recomendação primeiro você se inscrever no canal que é muito importante segundo se inscreve no canal da nossa amiga Agna Almeida o link tá aqui na descrição do vídeo terceiro entra para nossa lista de e-mail para receber todos os vídeos que a gente publicar você receber as novidade e lá você também recebeu um bônus já gratuito para você começar no canva sem precisar investir tá mas se você já quer entrar para nosso treinamento que é como vender no mercado livre tá o link vai estar aqui na descrição vender produto digital tá não vai para o físico não o link vai estar aqui na descrição desse vídeo entra lá e também e lembrando também que a gente tem um grupo de alunos tá a gente já lhe bate um papo a gente tira dúvida e muito muito mais tá então a gente sempre tá dando suporte ali todo dia beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo